Toda vez que eu não aceito alguma coisa, eu tenho uma ferida emocional. Qualquer não aceitação é dor. Aceitar a dualidade do ser humano é o primeiro passo para você evoluir. E o que é essa aceitação? É você achar que o teu corpo é bonito o suficiente, que a tua voz é bela o suficiente, que o teu conhecimento é bom o suficiente, que o dinheiro que você recebe é bom para esse momento, aceitar a dualidade é aceitar você tal como você é. Ponto. Uma coisa poderosa de dualidade é você aceitar tua mãe e teu pai como eles são, teus irmãos como são. Você precisa aceitar tua família tal como ela é. Isso é aceitação. Isso é dualidade. Toda vez que eu não aceito alguma coisa, eu tenho uma ferida emocional. Toda falta de aceitação vai trazer na nossa vida uma ferida emocional. Então não aceitar alguma coisa significa escolher sofrer sobre esse assunto. Qualquer não aceitação é dor. E as dores trazem muitos problemas, muitos traumas, muitas incongruências para a nossa vida. A evolução do ser humano está em desenvolver a aceitação. Aceitar é evoluir, é transcender. E nós precisamos aceitar qualquer coisa. Vem a pandemia, quanto tempo a gente demorou para aceitar e elaborar isso? Ou quanto que a gente está sofrendo ainda com isso? Vem uma crise financeira, quanto tempo você demora para vencer, aceitar a crise? Porque enquanto eu não aceitar, eu não vou sair dela. Você tem um diagnóstico de uma doença e você não aceita a doença, você já está ferrado. Perdeu. Mas quando você aceita a doença, você está pronto para vencê-la. Pasme, é isso mesmo. Se eu não aceitar a minha vida tal como ela é, eu não vou melhorar a minha vida. Se eu não entender que minha mãe e meu pai foram bons o suficientes, horríveis o suficiente, eu não vou evoluir. Isso é aceitação. Acredite, mentalidade milionária é desenvolver o quê? Aceitação. Imagine se eu não tivesse aceitado as minhas crises, se eu não tivesse aceitado estar na UTI morrendo e ter lutado pela vida. Eu não estaria aqui. Então esse poder da aceitação é algo muito grande. Lembra disso, evolução é igual a aceitação. Quanto mais rápido eu aceito os processos da vida, mais eu evoluo. Quanto menos eu aceito os processos da vida, mais ferrado e mais dolorido eu estou. Eu desejo para vocês toda a aceitação do mundo. Sua segurança do mundo. Você pode acabar com a aceitação.